A minha gata quando vê um garapão Miau, 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 miau A minha gata é uma atrevida Só quer meu colo, só tem comida Ai, a minha gata é exigente Lama-se toda, dó o meu peixe Rebola a camisa e rola o jovem Adoro a camisa e rola o jovem Adoro a camisa e rola de fora, só não Se quer uma só nota, fica sem ar Quero logo a acompanhar Espeguei meu colo, roça e ver Se quer um remolo ou um meio-dia Fica assanhada em nome de pais Ai, posso lamosar A minha gata quando vê um garapão Miau, 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 miau A minha gata quando vê um garapão Miau, 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 miau A minha gata é endiabrada Se não tem peixe, já não me larga Ai, a minha gata é tão carente Se não tem peixe, fica doente Ai, remolha mesmo em rola o jovem De fora dourada, de fora só não Se quer uma só nota, fica sem ar De fora dourada, de fora dourada, de fora só não Se quer um remolo ou um meio-dia Fica assanhada em nome de pais Ai, posso lamosar A minha gata quando vê um garapão Miau, 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 miau A minha gata quando vê um garapão Miau, 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 miau A minha gata é convertida Porque é meu colo, sempre tem comida Ai, a minha gata é exigente Lama-se toda com o meu peixe Ai, remolha mesmo em rola o jovem De fora dourada, de fora só não Se quer uma só nota, fica sem ar De fora dourada, de fora dourada, de fora só não Espremeu o colo, braço em medo Se quer um remolo ou uma guia Fica assanhada em nome de pais Ai, vai-se lá me usar A minha gata quando vê um garapão Miau, miau, miau Miau, miau, miau A minha gata quando vê um garapão Miau, miau, miau Miau, miau, miau A minha gata quando vê um garapão Miau, miau, miau Miau, miau, miau A minha gata quando vê um garapão Miau, miau, miau Miau, miau, miau A minha gata quando vê um garapau Miau, 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 miau A minha gata quando vê um garapau Miau, 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 miau A minha gata quando vê um garapau